Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Dia de estreia, o glorioso entra em campo hoje às 21 horas para enfrentar o Boa Vista pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2022 no estádio Newton Santos. Você assiste ao jogo ou no Pay Per View o Cariocão Play ou no Pay Per View do Botafogo. A partida não será transmitida em TV aberta. Neste vídeo falo um pouco mais a respeito do time, tem novidade entre aspas na provável escalação, Matheus Nascimento se recuperou bem da Covid-19 e deve ser titular, com isso Gabriel Conceição deve ficar no banco de reservas. E aqui no canal Fabiano Bandeira, com conteúdo sempre robusto, ontem eu falei sobre a estratégia de jogo do Anderson Moreira, que na série B de 2021 tinha como base, quando o Botafogo estava com a bola, uma saída de três bem definida, com o lateral direito mais fixo, o zagueiro central por dentro e o quarto zagueiro mais aberto pelo lado esquerdo para dar liberdade ao lateral esquerdo. Acontece que o Rafael é um jogador voluntarioso, de boa técnica e muita força. Ele vai ficar, entre aspas, preso na saída de três? Perguntei sobre isso ao próprio jogador na coletiva de ontem. E também quero falar sobre o Botafogo agora no mercado. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Como eu citei, o Botafogo do Enderson Moreira tinha como base ano passado com a bola saída de três. E o Rafael me respondeu ontem na coletiva sobre essa questão. Vamos ver o que falou o jogador do fogão. Boa tarde, Rafael. O canal Fabiano Bandeira. Ano passado, na estrutura do time do Enderson Moreira, o Botafogo, quando tinha a bola, prendia mais o lateral direito, fazendo a saída de três ao lado dos dois zagueiros e soltava mais o lateral esquerdo. Como isso foi trabalhado nesta pré-temporada, como isso foi conversado com o Enderson Moreira, já que agora você deve ter mais tempo em campo. Obrigado. O Enderson conversou comigo sim e realmente até falei sobre isso aqui já, sobre essa maneira de jogar. Com certeza eu posso jogar com um tripé ali, como o Dani jogava ano passado. O jogador tem que adaptar tudo. No decorrer dos jogos a gente vai vendo, o Enderson vai vendo a melhor forma de adaptação, se eu me adaptei ou não e eu acho que ele vai, com certeza, fazer as melhores escolhas. Boa resposta do lateral direito, falando sobre adaptação e observação do próprio Enderson Moreira. E ele falou também sobre isso na resposta dada ao Matheus Medeiros. As nossas perguntas não foram iguais, foram complementares. O Matheus antes de mim havia perguntado se o Rafael jogaria mesmo como lateral ou se ajudaria também na ponta ou como volante. O Rafael disse que inicialmente vai jogar como lateral e citou essa estratégia de jogo do Enderson Moreira na saída de três. Então, para mim, ele falou também que já conversou com o treinador e agora é questão de adaptação. Vamos ver como vai se portar o lateral direito do Glorioso. Lá na frente, o Gabriel Conceição daria um pouco mais de força física mesmo ao ataque do Botafogo. Com ele no banco, o Matheus Nascimento pode vir a dar um pouco mais de técnica, um pouco mais de desenvoltura. Um jogador que tem talento, mostrou muito na base e agora tem que começar, de fato, a mostrar um bom futebol também no profissional do fogão. Quero ver muito do Matheus Nascimento. Quero ver também o Juninho. O Glorioso deve entrar em campo com Gatito Fernandes no gol. Outro que tem curiosidade. O Enderson Moreira diz que o Gatito surpreendeu, que está treinando muito bem. Depois de mais de um ano parado, quero ver o goleiro paraguaio fechando o gol do Botafogo. Aliás, não precisa exatamente fechar o gol porque eu não quero o Boa Vista dando muito trabalho. Mas quero ver um Gatito em forma. Ritmo de jogo ele vai pegar no decorrer do campeonato. E que bom que está estreando no campeonato carioca. Na lateral direita, o próprio Rafael. Na zaga, Carli e Canu. Na lateral esquerda, o Carlinhos. Por dentro, no meio, o Fabinho, o Romildo e o Juninho como meia central. Na ponta direita, o Luiz Fernando. Na ponta esquerda, o Diego Gonçalves. E como centroavante, o Matheus Nascimento. Botafogo pode colocar durante a partida o Ronald. O Raí também está relacionado. Que legal, um jogador que foi bem na Copa São Paulo. É claro que tem que evoluir muito, principalmente na questão física. Mas é bom para ganhar rodagem. É aí que a base ganha rodagem. Campeonato carioca. Jogo contra clube de menor investimento. Dentro de casa, então, Maravilha. E como eu disse ontem, Hora de paciência. É muito provável que a gente se chateie em alguns momentos Durante o jogo de hoje. Mas é natural. O Botafogo está se reestruturando Em todos os sentidos. Então, vamos torcer muito para que dê tudo certo. Porque quando a bola entra também, A reestruturação, certamente, Fica mais fácil. E a pressão fica menor. Eu quero sonhar um pouquinho aqui com vocês agora. Aproveitando que hoje é dia de estreia, Tranquilidade. Se o Botafogo contratasse Rafael Carioca Elkisson e Romero, Oscar Romero, Como ficaria o time do Glorioso? Lembrando que é um exercício de esperança, galera. O Botafogo ainda não fechou com nenhum dos atletas. Mas eu quero falar sobre isso para fazer um link com as possibilidades que o Glorioso vem apresentando no mercado E que eu tenho gostado. Olha, no time de hoje, eu poria Gatito Fernandes, Rafael, Carly Canu e Carlinhos, Breno, ao lado do Rafael Carioca, e o Oscar Romero como meio. Numa ponta, o Diego Gonçalves. Na outra ponta, não agora porque ainda está se recuperando, o Chay, Mas se fosse hoje, o Ronald, e como centroavante, o Elkisson. É um time que começa a ter uma cara interessante, ainda precisando de contratações, Precisando se reforçar para fazer um campeonato brasileiro digno, forte, Brigando mais para cima. E também uma Copa do Brasil com algumas possibilidades importantes. Mas três jogadores que dariam uma consistência maior ao time do Botafogo. Falando a respeito do Glorioso no mercado, embora ainda não tenha fechado com nenhum dos três, O Fogão não está mais buscando refugios. Até contratou recentemente alguns poucos jogadores que não agradam tanto. E tomara que venham a agradar quando entrarem em campo também. Estou torcendo porque vestem ou vestirão a camisa do Botafogo na temporada. Mas o Botafogo agora vai ao mercado e mostra um interesse no Romero. E o Santos também mostra. E o jogador gosta mais do que o Botafogo oferece. Há quanto tempo não vemos isso? É um novo posicionamento. Podemos gostar ou não do Luiz Adriano. Mas o fato do Botafogo conversar por um centroavante bicampeão da Libertadores no Palmeiras, deixa o mercado de olho no Fogão. O Elkerson, jogador que foi muito bem lá na China, está sem clube, salário ainda é alto, mas o Botafogo conversa com o atleta. Rafael Carioca, tem até multa lá no Tigres. Ele vai tentar negociar acertando o salário antes aqui com o Botafogo. Mas é um jogador de muita qualidade que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Então o Botafogo se posicionando de uma maneira diferente. E aqui temos um ponto importante. Muita gente não acreditava que num primeiro momento o Botafogo conseguisse buscar esses nomes. Mas o que o Botafogo está fazendo? Mostrando alguma criatividade e pensando também no aporte financeiro do John Textor. Por que criatividade? Porque por mais que o Romero seja um bom jogador, ele está livre no mercado. Então o Botafogo tem que resolver salários e também as luvas. Tudo bem. Rafael Carioca é um jogador botafoguense que quer muito estar aqui. Elkerson também tem algum interesse em jogar no Botafogo e está livre no mercado. Então são jogadores de bom nível, que vem com custo zero ou custo baixíssimo. E cabe ao Botafogo acertar salários, tendo um aporte do investidor americano. Assim, o Botafogo começa a dar passos gradativos rumo ao sucesso, galera. Porque esses jogadores, para muita gente, poderiam chegar ao Botafogo só no ano que vem. E aí depois de mais um ano, jogadores melhores que eles. Agora não. Eles podem chegar este ano e a partir deles o Botafogo pode ter o início de uma grande mudança e depois colocar jogadores ainda mais qualificados no elenco. Uns conhecidos e outros nem tanto. Como eu falei na live de ontem, gostei muito da fala do Freelan quando ele disse que o Botafogo também está procurando jogadores que podem não gerar impacto no anúncio, mas que gerem impacto no time. E eu venho falando isso aqui com vocês. É importante o jogador que chegue gerando impacto no time. Se for conhecido, se tiver identificação com o clube, melhor ainda. Se não for o caso, não tem problema. Tem que chegar e jogar bem com a camisa do Botafogo. E aí meus amigos, com organização, planejamento e uma estrutura melhorando, o Botafogo vai ter tudo para começar a brigar em cima. O clube é muito grande e tem uma torcida muito engajada. Pois é galera, será que uma live pré-jogo na parte da tarde pega vocês? É tendência, pode acontecer. Então estamos juntos aqui no canal Fabiano Bandeira. A qualquer momento um novo conteúdo. Saudações alvinegras. Valeu, fui! Valeu, fui!